Olá, irmãos e irmãs de fé. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagens de um Bando. Para esse vídeo, Martim Pescador deixa uma mensagem para nós. Uma mensagem sobre a vida e sua imensidão, que nos convida a refletir a nossa importância enquanto encarnados nessa vida. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pelo apoio e, portanto, ajudar em um crescimento da nossa família de amor, fé e axé. Estamos chegando aos 40 mil inscritos de nosso canal. Pedimos a todos que possam continuar a dar todo o apoio, deixando o like já no início do vídeo, inscrevendo-se no canal e ativando todas as notificações, para serem sempre atualizados quando novos conteúdos do canal forem postados. Caminhos fechados, problemas familiares, sente-se vulnerável? Quero uma ferramenta para ajudar na solução de tantos problemas. Com o e-book Mensagem de um Bando a Orações Poderosas, aliada a sua fé e devoção à amada espiritualidade de um Banda, você terá a ajuda necessária para auxiliar na resolução de seus problemas. No e-book temos um pequeno compilado de orações escritas que estão presentes no canal Mensagem de um Banda, além de algumas orações exclusivas. Orações essas que muito ajudaram, ajudam e ajudarão aqueles que precisam de auxílio. Ao adquirir o e-book, a um preço simbólico, você estará auxiliando na manutenção do Templo da Casa de Pai Oxóssi, Amigo de Axé, além de estar ajudando a futuros projetos de caridade que o tempo proporcionará àqueles que necessitam. Cliquem no link da descrição para mais informações e ajude a esse projeto de amor, fé e axé. Gratidão a todos. Epá, epá, marinheiro! Salve, Martim Pescador! Que Nossa Mãe Emanjá abençoe a todos nas águas de seu poder. Eu, marinheiro de Aruanda, venho trocar uma palavrinha com todos que têm fé e esperança no grande mar. O mar da vida. Por vezes o mar é bravo, as ondas batem violentamente nas pedras de forma incansável e persistente. Tanto batem e, na perseverança dos duros golpes, reduzem gradativamente as rochas e assim se formam as belas areias leitoranas. A vida, por vezes, é dura com seus golpes, meus amigos e amigas. Se chora, se machuca e se levanta. Mas, conforme a vida as golpeiam, tornam-se areias das praias belas, brilhantes, que aquecem o solo e magnetizam as forças da pele. Porque nada nesse mundo realmente se perde. Tudo se transforma. E a vida é transformação constante. Ciclos e mais ciclos de existência que servem ao constante aprimoramento das existências dos amigos e amigas. E não há qualquer problema na fúria do mundo. Aqueles que perseveram e aprenderam a segurar firmamente o timão da fé passam pelas tempestades da vida. Passam pelos problemas e desafios e sempre encontram motivos e mais motivos para seguirem adiante. Pois, além da vida, por vezes ser brava e irada, ela também é incontrolável. Somente Deus, em sua providência e sabedoria divinos, conhece as direções dos ventos que nos levarão pelas ondas da vida em sua complexidade. Todo vento fortuito e corrente de ar repentina nos leva para onde Deus quer nos levar, para escolhermos o melhor curso de ação a partir daquele lugar. Viver a vida encarnada não é castigo, quiçá a responsabilidade de um carme inquisidor. Viver a vida é algo bom, bom e que deve ser vivido em plenitude, na busca da melhor versão de si mesmos e dar o melhor de si àqueles que amam. A vida é dádiva do alto, é exercício de coragem, perseverança, resiliência e fé. E a vida em suas tormentas e calmarias, que faz dela dom único e valoroso aos olhos do Criador de todas as coisas. Que Nossa Mãe Emanjá abençoe a todos com as águas do mundo. E essa foi a mensagem de Martim Pescador para todos nós. Epá, epá, Marini! Gratidão! Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco neste vídeo até o final. Se esta mensagem tocou o seu coração e chegou em boa hora, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você conhece alguém que gostaria de ouvir essa mensagem? Compartilhe esse e outros vídeos do canal através das redes sociais. Oraremos a todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Deixe seu comentário, que todos os irmãos e irmãs serão lembrados em nossas orações. Axé a todos!